Esse poder, ela cura, ela traz essa calmaria, inclusive em outro podcast, acho que um dos primeiros, se eu não me engano, a gente chegou a falar do que que o nosso corpo, nosso cérebro produz quando a gente ora, quando a gente adora, quando a gente ouve um louvor, quando a gente lê a bíblia, e você é o cara que gosta muito de falar disso. Eu gosto, o Andrew Newberg, professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele revela no livro dele, How God Changes Your Brain, que nada mais é do que como Deus muda o seu cérebro, que quando nós pensamos em Deus mais intensamente, tem alterações nos circuitos neurais, olha que loucura. Então, no momento em que a gente está orando, o estudo revela, nessa Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que existe cura física no momento que ocorre a oração. Porque o estudo mostrou que, através da ressonância magnética, o cérebro tem poder, por meio da oração, para ativar áreas específicas do cérebro que trazem cura para o corpo. Então, Deus, ele é tão perfeito, que ele já criou todo o corpo para se curar. E ele trouxe a ferramenta que faz isso, a oração. Então, é extraordinário. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.